Galera, 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 Elite de volta com vocês E nós estamos caçando aqui, batendo papo com Ramon, beleza Ramon? Opa! The Hunter Classic pra toda essa gente E eu tô aqui pra trazer mais um não típico pra vocês Porque Elite subiu na torre pra caçar uns coiotes E dá uma espiada no que apareceu aqui, galera Ah, cês não vão ver Cês não vão ver Porque eu chamei e quando eu vi Eu fui sair pra abrir a tela Mas ele tá aqui de baixo, galera Esse bichão que chamou aqui Eu... Ai, ai, ai E agora, Ramon? E agora? Tá, calma aí Ele precisa sair, só que eu não posso andar Que eu perco o controle Olha aí Correu Lá vai, Ramon O bichão Calma que nós vamos caçar esse bicho Calma que nós vamos caçar esse bicho Nada mal Espantou tudo A caldinha branca fêmea lá, ó Assustou E eu diria que agora, Ramon Nesse momento muda um pouco o foco, né Eu flechei um coiote que caiu O outro veio ali Eu flechei e ele andou Eu vou coletar esse coiote aqui E vamos derrubar esse não típico, né Vocês viram o bichão correndo ali Nem deu de focalizar pra mostrar pra galera Quando ele tava se aproximando Eu fui abrir aqui pra gente fazer a gravação É... A disso que eu não pego não típico, né Tava até comentando agora a pouco Ó Qual o coiotezinho? 24.7, Ramon Olha Ó o outro coiote vindo aqui Ó Esse é o outro coiote que eu flechei Vem filho, né Olha ele lá, ó Olha Ali, ali Ah, tu tá doido Deixa ele Bicho tá ligeiro demais Eu armei o arco ali Quando ele saiu de trás da árvore Já correu Tem aquele coiote ferido Tem o outro correndo E... Eu quero mostrar o caldo abate Não só mostra, abate Mas eu vou mostrar o abate do bicho Porque pra abate eu já tinha conseguido abater O Ramon tá com outro bando de coiote aí também, né Ramon, na torre Sim O coiote tava travado ali Mas deu certo não Errei as duas Olha só E... Esse calda branca aqui Vamos falar do não típico, né O que que cê diz aí Receber o não típico aí Na caçada com o Pedro Denaldo É ou não é uma coisa... É bom, né Oxe Achar o não típico é muito bom E um timbolete no meio do caminho Que é uma beleza Achar o não típico Achar um raro, né É sempre show de bola, cara Então... E aí, Ramon O que que cê diz do não típico? Um calda branca leve, tá? De 80 a 90 quilos Mas é um bairro do não típico, cara Cara, é show de bola, né Contra alguma raridade assim Ainda mais o não típico Que é difícil demais E é bonito, né Parabéns Hoje a gente tem três não típicos No The Hunter, né Cê lembra quais são, Denaldo? De cabeça lembro não Só vendo lá E tu, Ramon? É o calda branca É o mula E o calda preto É, e desses três Qual que tu acha Que é mais fácil Na mão de abater E qual que é mais difícil? O calda branca Acho mais simples, né Agora o calda preto E o mula Já é mais complicado E tu, Denaldo? Das tuas experiências Aí, o que que cê diz? Olha, pelos abates Que eu tô tendo O calda branca Que supera em todas elas Muito mais fácil Da bater ele Que o mula Ou calda preta Então, nem que tal Exatamente Eu vou fazer uma classificação Direito O calda branca É o mais fácil De abater, sim Devido a incidência, né Cara Tem muito calda branca Então Muitas das reservas Que vocês vão tá caçando Muitas das suas aventuras Cê vai encontrar Mais calda branca, né Ou vão avistar Mais vezes o calda branca Do que o O mula E o calda preto Pra segundo lugar Em termos de dificuldade Eu diria que o segundo Mais fácil Ali pra você Conseguir Conseguir abater É o mula Porque o mula Tem duas reservas E Você encontra bastante mula Já o calda preto Ele tem duas reservas Mas o calda preto É É de rua Eu já fiz a sorte Já De abater Uns calda preta Grande, né De 250 Inclusive Meu maior Mas É um animal Bem difícil Tem um pouco de abate Do calda preto Do mula Já tem um pouco mais de abate Principalmente Em Timbervote Eu peguei uns Dois ou três ali Nos últimos tempos Nessa temporada Não Nessa temporada Acho que é meu segundo Segundo ou terceiro Não típico Mas também mula Ia sem vergonha Tá por aqui Já deu caminhando Samuca na área Salve Samuca Boa tarde Boa tarde Diz aí Samuca Vai um calda branca Não típico Aí Samuca Ah vai Olha só Samuca Vamos lá De 250 a 290 E um animal De 80 a 90 quilos Bem leve Tem mito Bicho Bum mito E todo ligeirão Não tem negócio de arco não Cara Faça suas apostas Faça suas apostas De 280 a 290 Quanto que esse bicho dá Adenauta 286 Então vai 286 É E tu Ramon 260 260 Cadê Você se perceba Que já é um animal Muito acima da média Já é um animal Bem grande E lógico Estou caçando os coiotes Tem gatos Aqui tem tudo Mas apareceu um raro Ele tem sorte Então vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Cowfuse E Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Estou fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera E a gente derruba Como vocês sabem Ramon o bicho Tem muita ponta Cara Muita ponta A galhada é completa Tá Os dois lados Da galhada Tem muita ponta Olha isso Eu chutei 286 pontos Vamos ver então 286 Denaldo 287 Ramon 260 Cara Eu vou chutar 270 270 Eu acho que é um bom número Porque ele tem muita ponta O bicho tem muita ponta Mas vamos ver logo Quanto que esse bicho dá 85 kg Calda branca Relativamente leve E olha isso Olha isso Olha o presentão De dó Aqui pra vocês Galera Elite fica muito feliz Em trazer um animal Desse pra vocês Tá Sem dúvida É um presente Pra mim Que estou caçando Mas é uma alegria Muito Maior Poder trazer Um bicho desse Aqui Pra vocês Olha isso Calma Quantos pontinhos Deu Deu 268 Meu amigo 268 É Ficou mais pertinho Ali do resultado E o que se destacou Nesse animal Aqui Realmente A quantidade De pontas Ele tem Uma galhada Muito legal Cara Essas fotos Aqui Eu não sei Muito bem Não Isso encaixa Não consigo encaixar Essas fotos Muito legal Não Gosto muito Das poses Iniciadas Essa pose Aqui É clássica Do cara Com risco Eu acho Que essa pose Simboliza Muito E valorizar Essas galhadas Aqui Na foto Ficamos Realmente Oi Elite Fala Companheiro Samão Quanto tempo Que a gente Não se via Né Isso aí Que ele nem Se falava Né É Eu só acompanhava Tuas lives Eu ainda Chega direto Com um presentão Desse Cara Que satisfação Então é isso Galera Tá aí Um belo De um não típico Aí pra vocês Tá bom Elite Muito feliz Vamos tá Que termizar O bicho Beleza Beleza Agradecer Aí Ramon Pela presença Denauta Né Elite Super feliz De receber Aqui novamente Com o companheiro Jatová Na ativa Ele foi lá Preparar um feijão Mas diga aí Denauta Diga aí Valeu ou não valeu A pena A caçada Por mais Um não típico Com certeza Sempre é É gostoso Pegar um não típico Né É uma caçada Diferente Quando é que você Dá mais prioridade Em cima E a score Agradou ou não Perpreendeu Achei que daria Um pouquinho mais Mas tá bom Tinha muita ponta Bacana E suas considerações Ramon Mais um não típico Aí na série Não típico Dos Elite Rapaz Show de bola Né Um belo animal Bem grandinho Né Acertei Joguei ali Para o último Acertei Mas realmente Foi embora Parabéns Valeu Valeu E Samuca É uma alegria Recebê-lo novamente Ainda mais Com um presentão Desse Dock Caba Suas considerações Para a galera Que caça Os não típicos Aí Ah Foi um belo presente Sim Que o Dock Te deu Né É difícil De encontrar Os não típicos Tipo É um bicho Que eu queria encontrar Muito Que eu encontrei Até hoje Então cai Para dentro Na caçada Aí Que nós Me encontra Compartilha contigo Caba Beleza Boa sorte Para você E toda a gente Que nos acompanha Não se inscreve Se inscrever Nos nossos canais Canais da comunidade Elite Brasil Inscrever no fórum Fórum BR Está muito legal Então É isso aí galera Abraço Para vocês Fui ÓC É isso aí E aí Obrigado.